Fila arrebenta no capone envenenada Chupa neném Ora eu balançar assim É dança de chuão, dança de beleza Ela provoca o dano de cima da beleza É dança de chuão, imagina de beleza Ela provoca o dano de cima da beleza Ela provoca o dano de cima da beleza Bora eu balançar, bora eu balançar É dança de chuão, imagina de beleza É dança de chuão, imagina de beleza Ela provoca o dano de cima da beleza É dança de chuão, imagina de beleza É dança de chuão, imagina de beleza Ela provoca o dano de cima da beleza Lá do cica maluco